Olá! Seja bem-vindo! Olá, tudo bem? Eu sou o Rick da Escola Park Tool e hoje estou aqui para apresentar para vocês a nossa estrutura, nossa equipe e como funcionam as aulas aqui na escola. Agora eu vou mostrar para vocês e vou apresentar a nossa equipe administrativa, as pessoas responsáveis por fazer a escola de fato acontecer para que os nossos alunos tenham a melhor experiência possível no ato da compra. Olá, eu sou a Renata da Escola Park Tool, sou responsável pela parte comercial da escola, venda dos cursos presenciais em São Paulo e atendimento aos alunos. Meu nome é Luiz e eu sou responsável pela parte de comunicação aqui da escola, fazendo todo o planejamento do conteúdo que vai para as redes sociais, mostrando um pouquinho do dia a dia e da rotina dos alunos aqui. Olá, meu nome é Patrícia, eu sou responsável pela parte administrativa da Escola Park Tool e também para a emissão dos certificados, vocês futuros alunos. Agora eu vou mostrar um pouco mais para vocês sobre a estrutura da escola e como é a experiência do aluno aqui dentro. E aqui é o momento onde tomamos um café. Nessa parte da escola, os alunos podem almoçar, ter toda uma infraestrutura para que eles possam aproveitar e degustar o almoço com tranquilidade, com muita calma e, claro, falando sobre bike. Todo o espaço da escola é pensado para que o aluno tenha a melhor experiência aqui dentro. Agora eu vou mostrar para vocês nossas salas de aula. Essa daqui é uma das salas onde nós ministramos o treinamento base. Esse treinamento é composto por três módulos aqui da escola, iniciante, intermediário e avançado. Nesses três módulos, nossos alunos aprendem basicamente a entender um pouco melhor sobre sua bicicleta, sair de apuros caso isso aconteça no dia a dia deles e, claro, fazer com que o aproveitamento e conhecimento em relação à bicicleta seja muito mais explorado. Agora eu vou mostrar para vocês a sala onde nós ministramos o treinamento de bike fit, relação, iniciante, intermediário, avançado, entre outras. Aqui nessa sala nós ministramos o treinamento de bike fit, relação, que é todo o sistema de transmissão da bicicleta, onde explicamos os detalhes e as suas particularidades. E, claro, aula de rodas, uma aula sensacional, com uma dinâmica um pouco diferente, onde todos os alunos trabalham de forma individual com suas rodas, seus alinhadores, seus ferramentais e, claro, suas dúvidas são tratadas pontualmente pelo instrutor. Agora eu vou mostrar para vocês a sala onde nós tratamos todos os componentes hidráulicos da bicicleta, suspensão, amortecedor, freios, canotes, entre outros. Para isso, eu vou introduzi-lo a um dos nossos instrutores. Olá, sou o Ricardo da Escola Parque Tu. Hoje eu sou responsável por ministrar cursos desde o iniciante, intermediário, avançado, freio hidráulico e suspensões também. Olá, pessoal, eu sou o Kaique Pereira, eu sou o técnico da Escola Parque Tu na parte de treinamentos hidráulicos. Eu ministro os treinamentos de Canote Fox, Expensão Fox e Choque Fox, além de ser o técnico responsável pela marca no Brasil. Bom, espero que você tenha aproveitado o tour aqui pela escola, conhecendo a nossa equipe, nossa infraestrutura e como lidamos com os nossos alunos aqui dentro. Quer conhecer mais? Quer saber mais? Fique à vontade de nos visitar e tomar um café. Estaremos à disposição para atendê-lo e recebê-lo da melhor forma possível. Até mais!